Olá, caralunos! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Gabarita Geo de Geografia do Estado do Paraná. E hoje vamos falar sobre o território paranaense e sua regionalização em mesorregiões e microrregiões, ok? Então, pega já a canetinha, pega já o papel e prepara porque vai vir turbilhão de aula a partir de agora, hein? Para você que está fazendo concurso, para você que vai fazer vestibulares do Paraná, essa aula é muito importante. Vamos ao que interessa, já começando aqui com o território paranaense. O território paranaense é formado por 399 municípios. 399 municípios. É formado aí, basicamente, por essa estrutura. Na região sul, formado então aí por três estados, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, Paraná está ao norte da região sul brasileira. E nós temos aí as fronteiras brasileiras, ou melhor, as fronteiras do Paraná em relação aí com os estados do Brasil e outros países. Com o Mato Grosso do Sul, temos 219 quilômetros de fronteiras terrestres. Nós vamos ter aqui 940 quilômetros com o estado de São Paulo, ok? Tanto a norte quanto a nordeste, aqui a noroeste, Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter aqui a leste, a fronteira marítima do território aqui paranaense, cerca de 70 quilômetros. Nós vamos ter aqui 754 quilômetros de fronteira ao sul com Santa Catarina. Nós temos aqui 208 quilômetros de fronteira com a República Argentina e 239 quilômetros com a República do Paraguai. Os principais pontos extremos paranaenses encontram lá, ó. Ponto extremo norte, Cachoeira de Sarangrande, no município de Jardim Olinda. Lá no noroeste do Paraná, o último município do noroeste ali já indo para o norte central. O principal ponto extremo sul aqui do território paranaense é a nascente do Rio Jangada, que fica na cidade de General Carneiro, certo? Que está aqui o ponto mais ao sul aí do estado do Paraná. O ponto mais ocidental do estado do Paraná é o Porto Palacim, que fica no município de Foz do Iguaçu. E o ponto mais oriental é a Foz do Rio Ararapira, no município de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, certo? Nós temos aí então, dos pontos extremos norte e sul, temos 468 quilômetros, enquanto que de leste a oeste temos 647 quilômetros. Nós temos aí uma grande estrutura aí de território dentro do nosso país, beleza? Para a gente entender, vamos lá direto aqui agora sobre a principal linha imaginária que corta o estado do Paraná, que é o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio, pessoal, ele corta aqui algumas cidades importantes. Ele divide Sarandí de Maringá, Londrina aqui, Apucarana, passa por perto, passa por perto aqui de Moarama. E é essa linha que vai dar característica aos dois tipos climáticos do Paraná. Nessa região aqui, nós vamos ter o clima tropical e essa outra aqui mais ao sul, o clima subtropical. Então, a característica básica do clima tropical e do clima subtropical é que o tropical vai ter duas estações bem definidas, um inverno bastante seco e um verão bastante chuvoso, enquanto que temos aí altas temperaturas. Já no clima subtropical vai ter características também de tropicalidade, um verão com uma quantidade de chuvas muito maior, um inverno com uma diminuição de chuvas, não chega a ser seco e vamos ter baixas temperaturas, ok? Então, essa é a característica e essa importância aí do Trópico de Capricórnio dentro do nosso território, beleza? Para a gente seguir aqui, pessoal, temos o território paranaense e sua regionalização. A regionalização paranaense conta com 10 mesorregiões e 39 microrregiões. Dessas aí nós temos distribuídas da seguinte maneira, nós temos aqui, deixa eu até mudar a cor aqui agora da caneta, nós temos aqui a região leste ou também aí a mesorregião metropolitana de Curitiba, mas também pega a litoral e outras partes ali, portanto a gente chama essa aqui de mesorregião leste. Nós temos aqui a mesorregião sudeste, a mesorregião centro-oriental, a mesorregião do chamado norte pioneiro, temos o norte central, a mesorregião do centro-oeste paranaense, nós temos aqui o centro-ocidental, aqui a região oeste paranaense, a região do centro-sul paranaense e a região do sudoeste paranaense. Nós temos então essas 10 mesorregiões dentro do território paranaense e dentro dessas mesorregiões nós vamos encontrar as 39 microrregiões. Vamos conhecer essas mesorregiões uma por uma a partir de agora. A começar então pela mesorregião do leste paranaense. A mesorregião do leste paranaense tem 37 municípios, compostos aí por quem? Pela microrregião de Curitiba e região metropolitana, então vai pegar toda essa região aqui mais ao centro. Vai ter a mesorregiões, a microrregião do centro-sul, pegando aqui essas cidades aqui. Temos a região de Lapa, formado aqui nessa região. A região de Paranaguá, que abrange todo o litoral paranaense. Temos aí a microrregião de Rio Negro, que vai pegar esses municípios mais ao sul aqui. Então dessa maneira 37 municípios, os principais municípios aqui da região, do mesorregião leste paranaense, ele fica aí com o município de Curitiba e o município de Paranaguá, certo? As principais atividades econômicas, ela parte aqui da indústria, do comércio, dos serviços, principalmente na região aqui de Curitiba, a indústria mais precisamente no SIC, Cidade Industrial de Curitiba, e aqui a parte portuária em Paranaguá e Antonina. Os portos de Paranaguá então, o Porto Dom Pedro I, o segundo maior porto do Brasil, em volume de exportação, em tamanho aí de estrutura, e nós temos também aí os terminais portuários da Ponta do Félix, em Antonina. A região de Paranaguá, ela é basicamente aí um porto grandeleiro e porto de container na sua parte particular, o TCP, o Terminal de Containers de Paranaguá, ok? Então nós vamos ter essas características aí da economia portuária. E temos também a economia agropecuária, formada por várias regiões aqui, onde se planta principalmente fumo, na região aqui mais próximo da região aqui da Scarpa Devoniana. Nós vamos ter banana produzido principalmente na região aqui do Vale do Ribeira, na região de Serro Azul principalmente, e vamos ter a erva mate na região aqui, mais ao sul, Lapa, e também na região ali de Rio Negro, beleza? Então temos essas características principais da região, ou melhor, da mesorregião leste paranaense. A continuar, seguindo então nós vamos ter a mesorregião sudeste paranaense, com 21 municípios, e tendo como principais municípios aí, Irati, Prudentópolis e União da Vitória. Temos aí quatro micro-regiões na mesorregião aí do sudeste paranaense, Prudentópolis, Irati, União da Vitória e São Mateus do Sul. A região de São Mateus do Sul é uma importante área mineradora, aqui na região do estado do Paraná. União da Vitória vai ter uma característica de indústria madeireira muito importante, e ela tem uma irmã catarinense ali, que é a Porto União, que antigamente aí se chamava Porto União da Vitória, toda a região, e depois quando houve as divisões aí administrativas entre Paraná e Santa Catarina, acabou sendo dividido os dois municípios. Porto União na parte catarinense e União da Vitória parte aí paranaense, ok? Temos a região de Irati, que ela tem como principal característica econômica a sua produção aí do comércio, dos serviços, e temos aí Prudentópolis como um principal área de produção pecuária suína, principalmente aí produtos baseados aí na questão do porco. Então, temos aí bastante características nessas áreas aí. Então, temos aí também o fumo, o feijão, o milho, a soja, avinos e bovinos, também muito bem caracterizados no sudeste paranaense. Seguindo aqui, temos então a região centro-oriental paranaense, também conhecida como região dos Campos Gerais, pessoal. Três micro-regiões, Telema Cuborba, Jaguaria Iva e Ponta Grossa. Telema Cuborba, então, ela tem uma característica aí principalmente de uma atividade madeireira, produção de madeira muito importante na região. Jaguaria Iva tem uma característica aí industrial também, temos aí agroindústrias em Jaguaria Iva e também algumas outras bem estruturadas. Também é uma região muito importante aí universitária. E temos a região de Ponta Grossa, que ela tem além da parte agropecuária, a parte da agroindústria, também tem uma indústria bastante diversificada, colonização russa importante aí na região de Ponta Grossa. Beleza? Então, temos essa característica, temos aí mineração, principalmente na cidade de Castro e também aí produção leiteira na cidade de Castro, de Carambeí, de Piraí do Sul, muito importante aí para o nosso estado, ok? Então, temos como principais municípios Ponta Grossa, Castro, Tibagi e Jaguaria Iva. Sem contar que nós temos em Tibagi aí o Cânion Guartelá, que também acaba recebendo bastante turismo na região, beleza? Passamos para o centro-sul paranaense, formados pelas micro-regiões então de Pitanga, de Guarapuava e de Palmas. A região então de Guarapuava, extremamente importante aí pela presença das agroindústrias, pela região aí agropecuária, pela produtividade também existente aí em relação a hidrelétricas, temos geração de energia muito importante nessa região. Então, nós temos aí essas características do principal município dessa região, que é Guarapuava, e também chegando em Palmas. Palmas nós vamos ter também a fruticultura, a produção de fumo, temos extração vegetal muito importante na cidade de Palmas, além de ser a cidade mais fria do estado do Paraná, beleza? Então, a cidade de Palmas. Além da micro-região de Pitanga, que também vai ter uma área de mineração muito importante aí para o estado do Paraná, principalmente com calcário, com carvão e com outros tipos de minerais. Bom, passando então para o sudoeste paranaense. O sudoeste paranaense, ele é caracterizado aí por três micro-regiões, formados principalmente pelos municípios de Pato Branco e Francisco Beltrão. Existe uma rixa muito grande nesses dois municípios, inclusive. E temos aí então três micro-regiões, Capanema, Francisco Beltrão e Pato Branco. Então, as principais atividades, os comércios e serviços na região aqui de Francisco Beltrão. Temos aí indústria bem desenvolvida em Pato Branco. E além da região de Capanema e outras áreas, temos aí uma agropecuária bastante diversificada, com milho, com soja, com bovinos, com suínos e também na produção de tabaco. Beleza? Vamos seguir então para a região oeste paranaense, a região de Foz do Iguaçu. Temos aí três micro-regiões. A micro-região de Toledo, uma região muito importante na produção de suínos. Nós temos aí Cascavel, com uma indústria bem diversificada, além de uma agroindústria muito forte também. E a cidade de Foz do Iguaçu, que apesar de ter bastante indústria, também acaba sendo aí o principal ponto econômico de turismo. A maior economia de turismo do Paraná está na cidade de Foz do Iguaçu, devido às cataratas e ali a tríplice fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Então, nós temos além disso a agropecuária do milho, da soja, de bovinos, de suínos e do fumo. Seguindo então para o noroeste paranaense, o noroeste paranaense então, formado por três micro-regiões. Paranavaí, importante região agro-industrial. Nós vamos ter também a região de Umuarama. Umuarama também bastante importante na produtividade da agro-indústria e também a ideia agropecuária e cianorte, muito importante na produtividade industrial, principalmente indústria têxtil. Isso aqui não está valendo nada que está escrito aqui, beleza? Isso aqui está totalmente errado aqui. Deixa eu tirar isso aqui, porque está errado. Vamos lá. Nós temos o quê? Os principais municípios então são esses três. Paranavaí, Umuarama e Cianorte, certo? Em Paranavaí, nós vamos ter agro-indústria importante, certo? Além da região de Umuarama. Umuarama também vai ter bastante produção industrial, agro-industrial no caso, mas vai estar mais focado para agropecuária. E a cidade de Cianorte, ela é muito importante a indústria têxtil. Indústria têxtil na região, tanto é que muitas áreas aí, inclusive o comércio, acaba indo muito para Cianorte para buscar. Inclusive a cidade de Cianorte, ele tem esse nome devido a uma das primeiras indústrias ali de armazenagem existente na região, que era a Companhia do Norte de Armazém Gerais, que existiam nessa região aí, certo? Então, nós temos essas principais características aí então do Noroeste Paranaense, formado aí por 61 municípios, 3 micro-regiões. Vamos seguir então para o Noroeste Paranaense, agora sim, formado então por duas micro-regiões, a micro-região de Goiô-Ere e de Campo Mourão, os principais municípios que agora aqui está errado, né? Na verdade são esses dois aqui, Goiô-Ere e Campo Mourão. E nós temos então a cidade de Campo Mourão com a principal área agro-industrial de todo o estado do Paraná. Por que toda a parte agro-industrial? Porque Campo Mourão acaba abrigando a sede da Coamo, a principal cooperativa agropecuária do estado, da cooperativa agropecuária Mourãoense, que obviamente vai ter filiais em várias regiões aí do nosso estado, mas ela tem sua sede, suas principais atividades na região de Campo Mourão. Além de Goiô-Ere ser aí praticada principalmente a agropecuária, de suínos, de fumo e de vários outros tipos de produção, ok? Passando então para a mesorregião norte-central paranaense, essa é a maior em quantidade de municípios, 79 municípios e também a maior em quantidade de micro-regiões. Nós temos aí, ó, temos oito micro-regiões então na mesorregião norte-central, formados então por Astorga, Floraí, Maringá, Pucarana, Londrina, Faxinal, Porecatu e Vaiporã. Então, principais municípios, Londrina, segunda maior cidade do estado do Paraná em população, Maringá, terceira maior cidade do estado do Paraná em população e Apucarana também entre as dez ali, extremamente importantes. Principais atividades econômicas aqui é a agropecuária, de milho, soja, bovinos, suínos, fumo e café, mas nós temos aqui o destaque para Londrina, a segunda maior área industrial do estado do Paraná, só perdendo para a cidade industrial de Curitiba, Maringá com a terceira maior área industrial aí do estado do Paraná e também temos a região de Apucarana com agroindústria. Extremamente importante essa região então, essa mesorregião para aí o território paranaense, uma vez que tem vários municípios muito bem detalhadinhos ali, a maior parte dos municípios com menos de 5 mil habitantes, é importante lembrar, mas nós temos aí a maior área de municípios do estado do Paraná e também a maior área de micro-regiões, ok? Chegando então no norte pioneiro paranaense, formado então aí pelas micro-regiões de Açaí, de Cornélio Procópio, de Jacarezinho, Ibaiti e Venceslau Brás. Então temos aqui essas 5 micro-regiões, tendo como principais municípios o município de Jacarezinho e de Cornélio Procópio. Principalmente a agroindústria formada na região aí de Jacarezinho e também Jacarezinho é uma área de atração aí de universidades, muitos estudantes vão para lá para estudar também e nós vamos ter aí produção agropecuária, principalmente algumas agroindústrias na região de Cornélio Procópio e dando suporte ali para a produção do milho, da soja, de bovinos, de suíno, de fumo e de café. Pessoal, basicamente nós vamos ter, tivemos aí um apanhado geral de toda a regionalização e as características territoriais do Estado do Paraná. Eu tenho certeza que depois dessa você vai arrebentar se cair alguma questão sobre regionalização e território do Paraná. Eu vou ficando por aqui desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!